Gente, bom dia, tudo bem? Legal? Boa tarde, boa noite aqui com esse vídeo. Estamos aqui em Poço de Galinha. Curtindo um pouco com a família. Tirar um pouco do estresse. Vou mostrar um pouco das belezas para vocês. Vê que coisa linda, gente. Maravilhoso. Coisa de lugar lindo. Vamos mostrar o Cassiano ali na água. Que lugar lindo, gente. Espetáculo. Que lugar. As piscinas naturais chegam lá do outro lado. Hoje a gente teve que resolver um pouco. Um negócio não deu para filmar. Vamos filmar. Que legal. Liga lindo. Se aproximem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu vou. Vamos lá filmar vocês lá. Vamos lá. Baixa o caranguejo aí. Água gostosa. Olha os peixes, gente. Olha os peixinhos. Vem, pai. Para cá. Manda um tchau aqui para a vó É assim? Lindo Um espetáculo Que lugar? Manda um espetáculo Que lugar? O que lugar está? É assim? Que sombrinha fresquinha, gostosa, só alegria, só alegria, só alegria, só alegria, só Tchau, tamo junto, firme e forte, só alegria, aí a minha querida aqui, ó, deixa eu filmar ela direitinho, a carinha da danadinha, só a carinha só também, viu mãe? Dá um tchau aqui, tchau, olha a navegação, gente, ó o barco passando, só na vela, só no vento, vai passando, vai passando, tem uma tranquilidade, Trabalhar bastante pra um dia só viver disso aqui, viu, só deitar num lugar como esse, e aí pai, gostou? Viu os peixinhos? Da hora, né? Muito lindo, agora as embarcações estão saindo, lá, vou mostrar aqui pra vocês saindo, ó, de onde estava, vendo o pessoal saindo, ó, foi lá, saindo, vou no rolê, ó. Agora eu tô afim de comer um caranguejo, ó, é, o bicho tá novo, a apura do cara, lá em cima. Eita, minha cereja, ó, tá vindo aqui, o meu sereio também aqui, ó, minha baleinha. Com aquela capinha, o homem que ela tinha no banho badal, né? Legal, né? Vamos fazer isso depois. Mudança do vento, saíram todos os barcos da Líder, aquele lado de lá, ó. Só tem aquele lado da ponta. Minha era tudo pra lá, ó. Onde tá concentrada a galera? Naquela pedra. Tá lindo, hein? Esperando um caranguejo passar aqui, não passa um caranguejo. Olha, meus queridos, vou comer um caranguejinho agora, com a tia aqui. Escolhi dois bem bonitão pra mim. Ontem eu tava em Tamandaré, comi um monte lá, viu? Lá na praia dos carneiros. Lindo. Olha, pessoal. Agora eu vou devorá-lo ele todinho. Maravilhoso, hein? Agora não chegou a minha vez. Vê se tá gostoso. Bora que bora. É, um caranguejo já foi. Já comi todinho. Olha o sabor do caranguejo que eu comi. Só os ossos. Vou devorar aquilo ali também. Olha como tá bonito lá na frente. Os barcos. Lindo, né, gente? Isso aí. Coisa melhor do que férias. Isso aí era a melhor coisa do mundo. Fazer esse favorzinho aqui. Vou comer esse caranguejo. Aqui. Tomar essa cervejinha. Tá uma delícia. Isso aí, gente. Cadê meu pessoal? Não chega. Ah, tá vindo ali. Isso aí. Ah, pretinho. Se não chega, ia comer o camarão todo, ó. Caranguejo todo. Olha, pai, o caranguejo aí. Um monte você comeu? Ele comeu tudinho. Tá vendo? Não deixou nenhum pra nós. Deixei isso aí pra você. Senta aqui, Fih. Eu não. Finalizar aqui agora, né? Tomar um boizinho. Já tá um calor da molesta. Tá uma verdadeira delícia. Tá cassiando? Gostoso? Hã? Maravilha, né? A vocês. Aquele tchau. Muito obrigado. Se gostou, dá aquele like. Tchau.